E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Estamos de volta aqui com mais um episódio de Not So Berry. Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Bora jogar. Vamos ver aqui. O seu Felipe está tomando um cafezinho da manhã. Muito bem, né? Estou comendo torradinha com o... Gente, ele acordou e já queria tomar sorvete, pois eu já peguei aquele sorvete e joguei fora. Porque senão eles vão tomar sorvete e, né? Vocês sabem, né? Ele vai ficar igual a Tereza e não quer. Então tá bom, joguei o sorvete fora. Depois se ele quiser um sorvete normal, eu faço. Não tem problema eles tomarem sorvete. O problema é o sorvete emagrecedor, né? Bom, vamos ver. Ai, hoje é sábado. Ai, que saco, não acredito. Bom, eu estava esperando, gente, dar o horário de trabalho pra eu... O que foi que você bateu na barriga? Pra eu ver se eu ia ser promovido, né? Mas hoje é sábado. Ai, eu odeio fim de semana. Que saco, viu? Pois então, eu vou vir aqui, ó. Negociar um bônus com o meu chefe. Porque vocês falaram que tem... Assim, pode ser que eu até ganhe uma promoção, né? Se eu negociar esse bônus. Vamos ver o que vai dar. Se eu vou ganhar só um aumento. Se eu vou ganhar uma promoção. E aí? Não foi? Felipe não conseguiu conversar. A chefia te dar um bônus. Ai, que saco. Bando de mal agradecidos. Eu sou a pessoa que mais trabalha naquela empresa. E vem falar que eu não mereço meu bônus. Ai, me poupe, né? Gente, acabei de ver que a Helena vai fazer aniversário junto com o Felipe. Na quinta-feira que vem? Nossa, tem um tempinho ainda, né? Tudo bem. Não tem problema. Vamos lá. Ai, o que eu vou fazer hoje, hein? Já tava nos planos. Só falta carreira e falta eu casar quando ele virar velho, né, gente? Mas isso vai demorar um tempinho, né? Até ele ficar velho. Ai, gente. Decidi que eu vou tirar férias, tá? Fim de semana a gente pode viajar um pouquinho. Vou levar a Tereza, a Flávia e a Yng comigo, tá bom? Pra gente curtir, relaxar, pegar uma praia, né? Por que não? Tô me precisando de uma esparecida. A última férias que eu tirei foi lá em Grand Falls. O Felipe acho que ainda era um bebê, se eu não me engano. Ou eu tô doida? Eu acho que foi isso. E foi umas férias horrorosas, porque não tinha nada pra fazer lá, né? Pois dessa vez eu vou vir pra praia. Ah, não, pera. Eu tirei férias. Não, eu tô confundindo as séries. Eu não tirei férias na praia com eles, não. Poxa, não tem uma casa de aluguel. Ah, tem uma aqui, ó. Temos quantos quartos? Não fala. Tem essa aqui também, mas... 284, 675. Aí acho que eu vou vir nessa aqui, ó. Porque maior. Eu acho que tem mais quartos, né? Então vou vir nessa mesmo. E eu vou pegar dois dias, tá? O fim de semana, sábado e domingo, 1350. Tudo bem, né? Eu tenho um dinheirinho aí. É só pedir propina também pra galera. Tipo, o povo da praia, né? Eles são mais inocentes, assim. Aí eu peço propina pra eles. Aí eles já pagam a minha praia, já. Minha viagem. Pronto, cheguei. Ai, não acredito que tá nublado aqui. Por favor. Caraca, só um quarto? Ah, não. Não é possível. Deve ter mais quartos. Ah, tem mais um aqui. Um quarto, dois quartos. Saco de dormir. Eu vou comprar saco de dormir pra eles. É o jeito. Bom, gente. Coloquei mais uma cama aqui e coloquei um saco de dormir, tá? A Helena pode dormir aqui no saco de dormir, tá bom? Tem problema não. E a cama lá de cima vai ficar pro Felipe com a Inge. A Inge pode dormir com ele, tá? Ah, não tem problema não. Deixa eu já atribuir aqui as camas devidas, né? Pra eles não se confundirem. Pronto. Eu espero que faça sol, porque, poxa vida, eu tô nessa praia maravilhosa e tá tudo nublado. Ai, a alegria de pobre é isso, né, gente? A gente junta um dinheirinho pra ir pra praia. Quando vai, chove. Toda vez que eu vou pra praia, acontece isso, galera. Porque, assim, eu não moro perto da praia, né? E aí, toda vez que eu vou viajar perto da praia, pra ir pra praia, chove. É um absurdo, né? O pobre não tem um minuto de paz, judiação. Enfim, né, menina? Vamos brincar com a tua avó? Vamos fazer um castelo de areia, ó. Quer ver? Fazer escultura de areia com o Felipe. Não era bem com o Felipe. Era com a Tereza. Por que será que eu não consigo? Ah, tudo bem. Brinca aí com a tua mãe, converse com ela, tá? O Felipe, vamos. Vamos conhecer a praia. Vamos conhecer as pessoas, né? Eu quero ver. Nossa, essa casa aqui também, ó. Hum, que linda. Ai, nem vi a casa direito, né? Vamos olhar. Deixa eu ver, ó. A gente entra por aqui. Aí, entrando, já temos uma cozinha. Tá? Tá faltando um pedaço aqui, ó. De alguma coisa. Ficou faltando uma bancada. Temos a sala com vista pra areia, ó. Que legal, né? Aí, tem mesinha, tem bar. É tudo um conceito bem aberto, sabe? Se fizer frio, lascou, né? Aí, tem mais espaço aqui. Aí, deixa eu ver lá em cima. Ah, tá. E aqui em cima temos só a suíte, né? O quarto de casal com um banheiro. Ok. Achei meio vazio, né? Podia ser um pouco mais cheio, assim, de coisas. Mas, tudo bem. Ai, saiu o sol. Que delícia. Vamos pra praia? Deixa eu ver os lotes que temos aqui. Ah, não. Aqui é papelão. Gente, eu nunca tinha reparado nesses papelão aqui. Umas casas, tipo... Só jogaram as casas aqui, né? Não fizeram nenhum caminho, assim, de enfeite. Não tem nada a ver com o tema da praia. Só largaram as casas. Oi, ali tem mais. Interessante, mas, né? Umas casas, ó, tipo... Casa colonial lá de Oasis Springs. Aí tem casa de Willow Creek. Nada a ver. Meu Deus do céu. Primeira vez que eu reparo nesses papelão. Caraca, o sol saiu legal agora, hein? Bom, vim aqui pra essa praia. Ah, é lugar de casamento. Não é praia. Vou lá pra outra, então. Nossa, mas é bonito, né? Ai, é vermelho, gente. Sabe o que isso significa, né? É aqui que o Felipe vai casar, quando ele ficar velho. Que lugar fofo. Meu Deus. Adorei, adorei, adorei. Tudo vermelho. A cara... Opa. A cara do Felipe, isso. Ó, lugar de dançar. Tá? Aí tem bar. Nossa, perfeito. É aqui que eu vou casar? Mas vamos lá pra outra praia. Pronto, cheguei aqui. Deixa eu ver. Tá vazio? Umas gaivota. Nossa senhora. Gente. Por que que vocês estão arrancando a roupa? Meu Deus, gente. Não. Tem criança na praia. Não tem nesse momento, mas pode chegar. O que que vocês... Cara, o que que vocês vão fazer na água? Peladão. Meu Deus. Eu tô de olho. O que que é isso, galera? Não precisava disso, não. É uma praia de família, sabe? Ah, o Felipe fez jogar xadrez aqui. Pô, se apresenta. Moço, peraí. Deixa eu me apresentar. Fazer uma apresentação paqueradora, tá? Porque, né? Não posso perder a chance. O que que tem aqui dentro? Deixa eu ver. Temos mesas, banheiros. Nada. Ai, assim, é uma praia bem vazia. Deixa eu paquerar esse homem aqui, né? Ele é a única pessoa que tá aqui. Quer dizer, tem uns peladão lá, mas... Ah, não. Tão muito saidinho pro meu gosto. Dá uma cantada ousada. Qual é teu nome? Javia Akana. Conversar sobre o vento. Ah, conversa aí, né? Puxa um papo. Dá uma paquerada. Depois você pede propina. Joga uma fala mansa. Vamos lá, vamos conquistar. Ele já tá paquerador, cara? Nossa. Ai, esses sim são muito fáceis. Mas é também que o Felipe tem os traços, né? Que as pessoas não conseguem escapar. O charme dele, né? Ele é muito charmoso. E aí ninguém resiste. Ao charme de Felipe Almeida. Vou dar mais uma paquerada. Já já aparece o primeiro beijo. E ó, já apareceu aqui. Primeiro beijo. Só vamos, né? Só vamos. Ai, ai. Fácil, fácil. Melzinho na chupeta. Ah! Meu Deus! Vocês viram isso? Não rolou, gente. Que vergonha! Meu Deus! Por que que eu fui falar que tava fácil? Ele ficou envergonhado. Mas o Felipe, né? Como ele tem o traço lá de descarado... Nada... Nada deixa ele com vergonha. Tudo bem. Cara, não acredito que você recusou meu beijinho. Eu vou... Nossa, não. Agora é questão de honra. Como assim, cara? Eu vou trocar número de telefone. Gente, eu tô chocada. Ih, gente. Ele não quis trocar número de telefone. Ih, ele não gosta do Felipe. Mulher, você também tá... Gente, o que tá acontecendo? Ah, e eu acho que esse lote aqui tem aquele traço de... Como é que chama? Ai, que o povo não veste roupas opcionais. Eu acho que tem esse traço. Porque geral tá arrancando a roupa. Ah, também vou arrancar. Deixa eu ver. Não consigo. Ah, tá. Eu tenho que clicar em trajes, né? E tirar a roupa. Ah, tá todo mundo nu. Vou ficar também. Deixa eu ir tomar um solzinho aqui, ó. Na cadeirinha. Pegar um bronze, né? É... Tomar sol com traje atual. Vamos lá, Felipe. Gente, o cara não me quis mesmo, né? Então, assim... Ah, deixa pra lá, tá? Tava só caindo aqui as coisas. Deixa quieto. Deixa eu curtir aqui minha praia um pouquinho. Depois eu ativo o modo paquera de novo. Gente, o... Geral peladão. O que que é isso? Que falta de vergonha na cara. E se eu quero chamar a menina pra vir pra cá? Eu posso. Aí ela vai ver todo mundo pela... Nossa senhora, não. Que vergonha. Os homens tão aqui ainda, ó. Conversando. Tem outro aqui também. Quanto tempo será que eu tenho que tomar sol pra ficar bronzeada, hein? Ah, ele levantou. Nem pegou a bronze? Eu queria ficar mais bronzeadinho. Nem deu tempo. Desistiu. Onde você tá indo? Fazer escultura de areia. Quem é essa moça? Ah, que bonitinho, gente. Ele veio fazer escultura de areia com ela. Vou fazer uma apresentação, vai. Ih, tá doente. Vai me contaminar. Mas tudo bem. Fica aqui, moça. Não vai dormir, não. Já tá pensando em ir pra casa dormir. O que que é isso? Fica aí um pouquinho. Tudo bem? Prazer, Felipe Almeida. Político de São Maixuno. Estou de férias com a família. Não sou casado. Sou solteiro, tá bom? Tudo bem? Deixa eu conhecer um pouquinho sobre ela. Não, carreira política não. Conhecer aqui, ó. Vou tentar uma coisa mais suave dessa vez. Porque, né? Outra vez, assim, eu fui paquerar. E não foi muito bom, né? Deixa eu alegrar o dia dela. Ela adora o ar livre. Legal. Estamos no ar livre. Vou contar uma história inacreditável. Ela já ficou brincalhona. O que que foi, Felipe? Areia por toda parte. De traço de lote e roupas opcionais. Certo. Talvez as roupas sejam boas para algumas coisas. Como manter a areia fora de lugares onde elas não deveriam estar. Meu Deus. É a primeira vez que eu vejo esse... Esse... Esse buff. Porque eu acho que eu nunca, galera. Nunca fui em um lote com traje de roupas opcionais. Que interessante. E tem mais um aqui, ó. Tenha decência de traço de lote e roupas opcionais. Alguns sims não têm vergonha na cara. Que embaraçoso serem vistos nesse estado. Meu filho, você tá sendo visto exatamente nesse estado. Ai, Felipe. Como você... Meu. Ai, Felipe. Toma vergonha, vai. Por favor, cara. Deixa de ser cínico. Tá julgando as pessoas alheias, sendo que você tá na mesma situação. Ai, eu mereço, né? Eu mereço. Deixa eu tentar pra querer essa moça aqui. Tá, o Felipe ficou meio desconfortável aqui. Eu vou mandar ele botar uma roupa, vai. E se não, né? Ué, cadê a gente? Trajes... Aqui, trocar de roupa. Bota, então. Vai, Felipe. A roupa de banho. Será que ele precisaria tomar banho? Ou se ele botar a roupa, já resolve. Vamos ver? Moça, pera. Não vai embora, não. Eu vou pedir pra ela passar um tempo aqui comigo. Cadê a atividade? Perdi pra ela passar um tempo. Ai, gente. Ele ficou furioso aqui do nada. Agora eu não consigo mais paquerar, menina. De sentir-se furioso com alguém próximo. Quem? Quem que tá próximo que você tá furioso, Felipe? Meu Deus, cara. Você não conhece ninguém aqui. Se toca. Ah, não. Só se meu inimigo estiver aqui. Aquele vizinho sem noção, né? Deixa eu ver se ele tá por aqui. Mas, cara, não tem ninguém conhecido. Ó, tem uns peladão aqui de sempre. Tem uma ali. Ele não tá por aqui, galera. Não sei da onde que o Felipe resolveu ficar furioso. Eu mereço. Ah, lá. Tá fazendo maldade com a menina. Ouvir perguntas sobre o que que será que ela perguntou pra ele que ele maltratou ela. Cara. Felipe, não estraga as coisas. Você não conseguiu nenhuma propina hoje. O que que foi, Jane? Ah, tá, tá. Que bom. Vamos pra você. Pronto. Ficou pra... Meu Deus. Você é meio bipolar, né? Tá. Pra que era ela aí de novo. Gente, hoje passou um dia, não... Vai terminar o dia, eu não consegui nenhuma propina? Não, não aceito isso. Agora ela que não vai querer. Bem feito, seu tosco. Eu vou oferecer uma rosa. Fazer pergunta audaciosa. Ah, eu não acredito, viu? Recuperação suave. Ah lá, ela não vai querer trocar o número de telefone comigo. Quem manda maltratar a garota? Agora fica aí sem propina. Bom, chamei a família, liguei pra eles e falei, ah, vamos lá. Vamos lá no restaurante, tá? Vamos jantar fora. Já que não tá rolando pra que era, né? Vamos aproveitar aqui o dia em família. Pedir essa mesa aqui, ó. Pra todo mundo. Felipe, Inge, Tereza, Flávia e Helena. Ótimo. Tem lugar, vai ter lugar pra todo mundo. O melhor... A melhor mesa da casa, né? Porque tem vista, sim, pras pedras. E tem vista, sei lá, pra lá, né? Enfim. Tá vazio o restaurante. Mas acho que é porque já já o povo vai chegar até meio cedo, né? Não tem problema, não. Vamos lá, então. Vamos comer. Vamos ver o que tem de bom. Cadê o chefe? É o que me faltava. Ah, tá indo trabalhar. Ah. Achei que ele não ia vir, né, chefe? Por favor. Bom, vamos pedir aqui pra todo mundo. Eu vou pedir igual, tá, gente? Porque, ah, não tô com paciência. A menina, acho que ela não pode beber, né? Essas bebidas. Nem aqui um suquinho? Cara, nem suco. Assim, não tem nem água. Água, ela pode. Ai, judei, ação. Vou dar água, menina. É, ela só pode tomar água. Então, será a água que a bichinha vai tomar. Não tem problema. E vamos ver aqui. Aperitivo, salada verde, não, né? Eu como salada na minha casa, por favor. Prato principais. Surpresa de picão verde. Tá. Lagosta. Não, lagosta é muito cara. Não vou pedir lagosta pro povo, não. Além de eu pagar, né? Tem salmão também. Não, vou pegar essa aqui, recomendação do chefe, pra todo mundo igual, tá? Pronto. Trezentos conto? Não. Que isso? Imagina se eu tivesse pegado lagosta? Nossa Senhora. Vem, gente, sentar na mesa, por favor. Ah, a menina tá vindo. Cadê o resto? Vocês não vão vir, não? Venham, por favor. Vamos comer todo mundo junto? Pronto, né? Vamos passar um tempinho em família. Noite em família. Agradável. Querendo ou não, gente, a Inga é da família. Por quê? Porque ela é mãe da Helena. Ela conhece o Felipe desde a adolescência, né? Foi a primeira namoradinha dele. Ela sempre se deu muito bem aqui com o restante da família. Então, sim, a Inga é da família, galera. E tem aquela coisa, né? Olha lá, ó. Já ficou aqui, ó. Muito paquerador. Atraído pelo oposto. Porque eles são opostos atraídos. Então, gente. Eu acho, na minha concepção, que quando o Felipe fica velho, ele vai casar com a Inga, tá? Ô, moço, onde você tá indo? Você tá trabalhando? Largou o trabalho pra ir nadar. Então, aí, né? Quando ele ficar mais idoso e chegar o momento dele casar, eu acho que a alma gêmea dele é a Inga, galera. É a Inga. Não tem outra opção. Você tem? Quer dizer, tem? Um monte de namorada? Tem? Mas quem o Felipe ama de verdade sempre foi, sempre será a Inga. Então, não tem jeito, né? Vai ser. E aí? Moço, tá demorando minha comida, viu? Tô com pressa aqui. Gente, eu tô achando que, ó, minha comida não vai vir. Porque a carcinete tá enrolando, tá? Tinha dois negócios prontos aqui de comida. Ela não pegou. Aí sumiu. Olha lá, ó. Tem mais um. Quer ver? Quando ela pega, dá um... Quando ela tenta pegar, dá um ligeiro bug. Não sei o que tá rolando. Eu tô de olho aqui. Mas na minha mesa ainda tem a opção aqui, ó, de pedir para a mesa. Só que eu já pedi. Muito estranho. Ó, quer ver? Ela vai tentar pegar. Vamos ver se ela... Ah, agora ela pegou. Será que é porque ela tentou pegar pelo lado de dentro? É a minha? Não é a minha. Ai, achei que era a minha comida. Ah lá, pegou mais uma. Agora é a minha. Não é a minha. Cara, mas eu cheguei antes. Que enrolação. Tô com fome. Olha, eu vou tentar pedir de novo. Pra ver se vai. Porque assim, querendo ou não, aquele garrafão que me atendeu foi embora, né? Entrou no mar e vazou. Nossa, gente. Minhas férias tá tudo dando errado. Não consigo paquerar ninguém. E, ó, já até mudou a recomendação do chefe. Nem era isso que eu tinha pedido. Meu Deus. Que loucura. Tá, vou pedir tudo de novo então, tá bom? Vou pedir um toque tônico aqui pra eles. Tá? A menina é água. E aí aqui, ó, de comida. Vou pegar essa nova recomendação, né? Vamos ver. Pronto. Tô pedindo. Agora a certeza que eu realmente... Ai, podia até ter visto aqui, né? Eu já tinha pedido sim, ó. Obrigado. Nós vamos trazer o seu pedido assim que estiver pronto. Nossa, será que eu vou ter que pagar os dois pratos? Ai, eu acho que não, né? Eu acho que o primeiro prato deu ruim, gente. Só pode. Não é possível. Que, assim, não demora tanto. Duas horas da manhã e minha comida ficou pronta. Finalmente, né? Gente, eu cheguei aqui. Era oito e pouquinho. O tempo de espera foi péssimo. Nossa, e a qualidade tá ruim. Eu tô pagando pra comer essa comida aqui? Ah, não. Não. Eu não tô acreditando nisso. Eu esperei tudo isso. Tratar uma qualidade de comida ruim. Não, peraí, gente. Tem como reclamar? Se tiver, é agora que eu vou reclamar isso. E olha isso aqui. Terminar a refeição e pagar... Eles tão me cobrando as duas refeição. Sendo que eu só comi uma. É, olha. Nossa, péssima qualidade. Péssima. Pois eu quero reclamar. Não, não é possível. Restaurante. Aqui, ó. Terminar a refeição. Não. Gente, não é possível que não tem a opção de reclamar, cara. Aqui, gente. Nossa, Felipe, você já comeu. Aqui, ó. Tem uma opção aqui. Restaurante. Pedir para comunicar insulto ao chefe. Pois eu vou pedir. Pode falar pra aquele chefe de mequetrefe que a comida tá horrorosa. Horrível. Simplesmente grotesca. A gente só comeu porque estávamos com muita fome. Tá? Ó. Lamento saber que você não gostou da comida. Vou informar ao chefe assim que for possível. Desculpe-nos. Desculpe-nos nada. E o desconto? Eu não aceito pagar tudo isso. Gente. Não. Ah, não. Tinha que ter um jeito, sim. Da gente, né? Não pagar. Porque, poxa vida. Eu tô... Eu tô... Inconformada com tudo isso. Gente, apareceu aqui, ó. Os clientes estão furiosos. O que você está fazendo aí atrás? Componha-se e prepare uma comida melhor. Acho que não era pra eu ver ela dando essa bronca no chefe, né? Mas, enfim. Gente, ele tá aqui, ó. Um jeito também que prepara a comida. Furioso. Aí eu vou vir aqui insultar o chefe. Falar que a sua comida tá horrorosa. Reclamei pro garçom. Vou insultar. Eu tô inconformada. Sabe? Não tô acreditando nisso. Eu mesma vou vir insultar o chefe. Pronto, ó. Eu mesma reclamei pro chefe, tá? Meu Deus. Que abusado. Se você não gostou, saia da minha cozinha. Que petulância. Que petulância. Ah, é? Petulância, vocês cobrarem por essa comida horrorosa, tá bom? Ainda me cobrar mais. Eu vou embora sem pagar. Eu sei que eles vão tirar meu dinheiro, né? Quando eu chegar lá em casa. Mas só pela afronta. Vou dar trabalho pra eles também. Gente, eu tô inconformada. Vou ter que pagar por essa comida horrorosa. Ai, ai. Cheguei. Vou botar todo mundo pra dormir, né? Tá na hora. Menina, vem aqui, ó. No seu saco de dormir. Pra ver se tá bem. Tá ótima, né? Vem dormir. E o Felipe, galera. Ah, a Ying tá aqui, né? Vamos fazer um obobo antes de dormir? Só porque, assim, a gente tá de férias. E, né? Meu Deus, você tá doente, filha. Cadê seus remédios? Você vai nadar essa hora? Um mergulho no... Nossa, a Tereza vomitou aqui. A Tereza é vegetariana. Ela vomitou porque ela comeu o peixe. Ah, ela também devia ter comprado a própria comida, né? Então, eu indo nadar essas horas da noite. Que coisa. Menina, vai dormir. Eu mandei você ir dormir. Pronto. Gente, ó, a vista. Tudo bem que a casa é vazia, mas a vista compensa, hein? Imagina. Dormir aqui, ó, de frente pro mar infinito. Que legal, ó. Essa vista? Muito bom. Bom, deixa ele aí curtir o obobo dele. E depois a gente vai dormir. Nossa, uma hora da tarde que a gente tá acordando. É, também, né? Fomos dormindo. Meu Deus, você acordou podre. Vai tomar banho, vai. Vai tomar um banho de banheira. Vai, pelo amor de Deus, homem. Por que você não tá indo? Ah, o banho de espuma, ele foi. Tá, é... Deixa eu ver. Helena tá aqui. Preparou a mesa? Que bonitinha. Ó, tão fazendo comida. Ótimo, porque a bichinha precisa comer, né? Ai, ai, que bom. Deixa eu ver. Temos o que aqui? Ai, essa cabeça na frente. Omelete. Tá, pega uma porção aí, menina. Ela tá com vontade de tomar sorvete. Que tute gelado. Agora não, tá? Primeiro você come. Depois você faz essas coisas. Felipe tá lá tomando seu banho. Ok, tá todo mundo bem. Já, já finaliza as férias, né? Porque eu peguei só dois dias. E por algum motivo a Ingi tá furiosa. Não sei o que aconteceu. Porque assim, ela nem saiu daqui. Dessa vez o Felipe não aprontou nada. Então, tá furiosa por algum motivo ainda. Ih, gente. A Kalia tá me ligando pra ir pra um encontro. Ô, Kalia, desculpa. Mas é que eu tô de férias. Sabe? Não tô na cidade. Tô longe. Extremamente longe. Até eu chegar aí, já é outro dia. Então, não vai rolar. Tá bom? A Kalia tá tão apaixonada no Felipe. Coitada. Mal sabe ela, né? E vocês, gente? Vocês não vão curtir, não? Vocês só vão ficar aqui dentro de casa. A Ingi tá furiosa por alguma razão. A Flávia tá, tipo, nem aí. Tereza também tá de boas. Vocês não vão curtir? Coloquei a menina pra ir procurar coisa na areia. Porque assim, pelo menos ela se diverte, né? E quem sabe ela ache alguma coisinha cara pra gente. Já é alguma coisa, né? Meu Deus, gente! Gente! Meu Deus do céu! Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo isso? A Tereza acabou de envelhecer, cara. Gente, ela é a idosa mais sem ruga que eu já vi na vida. Cadê as rugas da bichinha? Ah, tem um pouquinho só aqui na testa, ó. Meu Deus! Tereza do céu, mulher! Tu envelheceu. Nossa, que velha enxutona que ela vai ser, né? Tem ruga. Que genética boa! Já já a Tereza parte, galera. Menina, você foi nadar? Tá bom. Você não quer procurar nadar na areia, né? É justo também, coitada. O bichinho tá aqui pra curtir as férias. Não pra ficar trabalhando, né? Tá certo. Oi, Ingi. Você podia me dar uma propina, né, Ingi? Deixa eu pedir aqui uma propina. Ai, gente. Eu nem me sinto culpada. Porque a Ingi é mó rica, sabe? Então, ela tem mais é que dar propina mesmo. Ajuda aí. Você não pagou nada das férias. Acho que você podia me dar uma ajuda, né? Tipo, ajuda aí eu a pagar as férias. Até porque eu cuido da nossa filha, né? Ai, ela pagou de boa, gente. Ai, dinheiro pra Ingi não é problema. Bom, aí quando a gente for morar junto, né? Eu vou poder levar a grana comigo. Porque a Ingi não teve mais filhos, galera. Sabe? Ela não casou. Ela continua solteira. Ela tá só esperando o Felipe se decidir, eu acho. Coitada, né? Viver a vida em função de um cara que não tá nem aí pra ela, né? Nossa. Que dó. Ah, ela que escolheu esse tipo de vida, né? Chamei a família pra vir nadar, gente, tá? Ah, só a menina tava nadando sozinha, coitada. Não chamei geral aqui pra curtir o marzão. Último dia de férias, né? Eu acho que a gente tem que nadar assim. Vem, menina. Vem nadar, ó. Assim você já trabalha seu motor também, né? Ai, que bonitinho. Vem fazer escultura de areia com a mãe dela. E... Ah, sim. Às vezes elas têm um momento, mãe e filha, né? Legal. Eu tô abismada porque eu não consegui paquerar ninguém. Não consegui tirar propina de ninguém. O que tá acontecendo? O Felipe tá perdendo o encanto? Não tem uma alma viva também aqui em Sulani. Sabe? Passeando. Perambulando por aqui. Ninguém. Toma um solzinho, Felipe. Poxa, eu queria tanto que você pegasse um bronze. Cadê? Não consigo tomar sol aqui no chão. Tem que ter toalha, será? Tudo bem. Eu tomo sol aqui na cadeira. E aí, o que vocês fizeram aqui de escultura? Um anão? Legal. Pisoteia. Faz outra. Vamos ver se ela vai destruir. Ela vai ficar feliz ou triste também, né? Ó. Acho que ela gosta. Vai se divertir, né? Te ver. Ela gostou. Ela ficou brincalhona. Monstro pisoteador. Muito bem. Cadê a Tereza? Tereza, se toma cuidado, hein? Se toma cuidado. Porque, ó. Né? Não se esforça. Não faz demais, não. Porque, senão, você já viu, né? Meu filho, acabou o sol já, tá? Não precisa mais ficar aí, não. Fiquei bronze... Meu Deus, ele ficou torrado. Ele não ficou bronzeado. Pegou um bronzeado fantástico de tomar sol. O Felipe está tão bronzeado. Ele está fabuloso. Meu Deus, I'm fabulous. Ai, que coisa linda. Nossa, ficou torrado demais, né, tadinho? Deixa eu fazer aqui uma comida pra gente. Ah, tem aqui ainda, né? Ai, a gente come omelete mesmo. Vou pegar uma porção. Deixa eu ver se eu também, né? Nem tão com fome. Brincou na água o dia inteiro e não tá com fome. Quer enganar quem, né? Bom, gente, é isso, né? Vou deixar eles curtindo aqui. Acabou o fim de semana. Pelo menos de férias o fim de semana passou rápido. Porque, senão, eu não sei o que eu ia ficar fazendo com o Felipe. Porque, assim, ele já conquistou tanta coisa, né, galera? Meu objetivo agora é chegar no 10, no trabalho. E ganhar bastante dinheiro pra eu mudar de casa. Porque eu ainda quero morar naquela cobertura. Uma das coberturas, né? Mas pra isso a gente vai precisar de muita, mas muita, mas muita propina, né? Mas, por enquanto, ainda estamos na classe média, né? Mas tá tudo certo. Estamos vivendo bem, de boa. Tá tranquilo, né? É isso, galera. Não esquece de deixar o like no vídeo. Comenta aí o que você tá achando da série. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho